Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira É soco, soco, bate, bate na xereca da Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate na xereca da Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate na xereca da Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira O combate, 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 o combate Seu cu bate, seu cu vira, seu cu bate e vira Seu cu, seu cu bate e vira